Acredita neste amor maior que sofreu e até morreu pra te salvar E com vocês e pra vocês essa imagem linda do céu azul e essas folhas lindas dos pés de banana Olha que eu trago aqui pra vocês Aqui ó, em ação o senhor Davino na chacra Bom dia meu povo, boa tarde, boa noite, não sei se a hora que vocês vão ver esse vídeo meu povo O vídeo de hoje meu povo, é que nem vocês já viram já né Essa beleza né, essa natureza, você tirar um cacho de banana né, madurando no pé Né, isso é uma riqueza saudável né, sem botar né, caburete né, pras bananas maduros ser a pulso Um dia pro outro, e aqui não, é natural, que coisa linda, amarelinha Os passinhos já veio a visitar primeiro que a gente, mas faz parte da natureza, eles podem comer E aqui eu estou fazendo essa limpeza aqui agora dessa folha, pra tirar o cacho de banana bem direitinho né Pra não machucar os outros espécies de banana né, os outros companheiros deles E aqui eu estou fazendo a limpeza, tirando as folhas deles E aqui gente, é trazendo vocês pra estar acompanhando esse trabalho aqui, dessa retirada do cacho de banana E essas folhas também que ele está a tirar E quem está aproveitando também, olha lá, olha quem está aproveitando as folhas de banana Isso, e já pra aproveitar eu embalo, é, que não perde nada meu povo, viu As folhas da banana, as ovelhas também comem, os preá também adoram Só não pode colocar demais né, se colocar muito e todo o tempo Aí não faz muito bem pros animais não Uma vez perdido assim, não tem problema Aí a gente bota, porque aproveita, aí a gente não pode desperdiçar nada da chaca E continua aqui fazendo a limpeza meu povo, já pra tirar o cacho de banana Gente, é muito pé, viu, é muita mudinha, olha, é muita muda de banana Ali outro cachinho ali também, olha, daqui uns dias ele está chegando, né Tem outro do outro lado ali, né Lá do outro lado tem mais três por ali, ali por dentro E esse agora que ele está trabalhando para tirar E vamos estar acompanhando o outro dia, né Aliás, em um outro vídeo anterior Quando eu estava no Pernambuco ainda não foi? Isso, eu tentei tirar, foi até aqui Olha aí o tronco velho É isso, o tronco aqui, eu tentei tirar, foi uma comédia Mas saí, mas consegui tirar sem deixar cair nem detonar o cacho de banana E aqui ao vivo pra vocês assistirem e vamos ver o que, se o Davino vai conseguir mesmo tirar direitinho esse cacho de banana Sem deixar cair, machucar E também, nem pra mostrar a vocês também, né O esquema que eu fiz pra tirar, olha, né Tem essa serrinha aqui, que eu curto o Pernambuco, ela é bem amolada Lá a gente chama serra, pra tirar capim Aí a gente coloca ela num pau, ó Coloca ela num pau, bate um preguinho Aqui é só bater pro avisório o preguinho Que nem todo eu não bati o preguinho Isso se chama inteligência artificial Porque na hora que eu tirar ele, eu já vou tirar ele aqui, ó Aí não bate tudo, mas isso ajuda muito Vamos fazer as limpezas, tira capim, faz ovelha, pus prear E é muito bom, ajuda muito essa serrinha E aqui eu estou, né, fazendo a limpeza ainda E já finalizou, né, a limpeza Agora chegou a hora, mas é de cada, né Agora é com você Aí eu vou cortar ele aqui, ó Pra enorrear de uma vez Com a faca não seria melhor, não? Mas porque é alto Ah, tá, entendi, é alto mesmo É alto, tá me dizendo? É, realmente é alto Atenção, bate os tambores aí Olha Tá vendo como é que é? Tá vendo como é que é a ideia, meu curto? Rapaz A ideia é essa aqui, ó Pensei que o bichinho ia cair Bom, isso aqui agora não está se vindo pra mais nada A serrinha Muito obrigado, serrinha, viu? O que foi que aconteceu com a serra? Não, porque agora... Ah, tá, aqui não vai utilizar mais ela agora Que agora vai ser na faca, né? Não, não precisa mais, agora é na faca Ah, certo Nem a madura não caiu Deixa eu ver aqui, só um minutinho aí Olha, gente, que cacho lindo, ó Nem a madura não caiu Que eu conheço banana Banana começa a madurar de cima pra baixo E essa banana aqui não Esse montão de banana aqui Toda a vida só começa a madurar de baixo pra cima É o contrário Mas o importante é ela madurar, né? Pra nós alimentar E aqui vamos E agora eu domino Ainda é pesado, né? Com a mão só Eu não sei como... Eu não sei como a meu bem conseguiu tirar Um cacho de banana da outra vez ali Daquele lado lá, eu sozinho É que eu sou fortinha É que eu sou fortinha, né? Eu sou uma flor fortinha Olha que linda Passarinha Olha, já veio dar um beijinho aqui, ó Tadinho do passarinho É, deixa o bichinho se alimentar aí No meio aqui, já tá madurando, tá vendo? É Já tá madurando Vamos quando a gente tira ela assim, ó Isso é uma benção do céu, né? A gente só tem que agradecer a Deus, né? A gente só tem que agradecer a Deus por tudo Isso é uma riqueza Isso é agrotóxico, natural, saudável E eu vou E eu vou tirar uma E vou E vou Experimentar, né? Experimentar E oferecer a todos os nossos inscritos Que acompanham o nosso trabalho Viu? Pode vir Que daqui mais uns Uns sete, oito dias Aí aqui que ele tá todo madurinho, viu? Aí dá pra todos nós Dar uma experimentadinha nele É coisa boa E aí, tá aprovado? Tá docinha? Docinha? Docinha Aprovada Só o ouro Muito bem Eu vou dar uma volta Enquanto você tá comendo aí Eu vou dar uma volta Pra mostrar os outros cachos aqui Agora você vai eliminar, né? Esse pé aí Eita, tem um som ali, gente Não sei se vai dar certo Acho que não vai sair o som, não Olha aqui Outro aqui, ó Só tem esse, é? Esse E esse aqui Esse aqui, ó E esse aqui Que eu havia mostrado aqui pra vocês Aqui, ó Prata, né? Aqui, ó Isso aqui é Isso aqui é Nanico com maçã Isso aqui Hum Muito bem E aí, esse é o resultado, gente Colhendo diretamente da Do nosso cantinho Do nosso cantinho Da nossa terra Enquanto ela der uma rodeada ali Meu povo Eu já fui, ó Já fui pra segunda Já fui na segunda Aí tem mais duas Que aí, essas duas eu deixo pra ela Cada cada duas A durinha Hum Certo Muito bem, obrigado E é isso aí, gente Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse trabalho aqui, ó Ao vivo, né? Entre aspas É... Pra vocês E... E é isso aí, meu povo Viu? Como é bom se... Se é... Frutar, né? De coisa boa, né? De coisa boa De coisa boa É isso aí, meu pessoal Tem que agradecer Primeiramente a Deus E segundo a vocês Que acompanha o nosso trabalho E não esquece, gente Deixa aí um like Deixa aí um comentário O que vocês acharam, né? E vocês acham que eu vou deixar por menos mesmo Eu vou comer agora Oxi... A gente... A gente trabalha Acho que como eu estou... Não estou podendo coisar, gente É porque não tem como mostrar Estou cortando a durinha com... Com o dente mesmo Olha que céu lindo, gente Olha que maravilha dos céus Olha Hum... Delícia Hum... Gente, finalizando mesmo aqui, viu? Que tem ali um som E provavelmente esse som vai sair aqui Ok? Valeu mesmo pelo apoio Pelo carinho Fiquem todos com Deus E até a próxima Se assim Deus nos permitir Eita, maravilha Obrigada Obrigada, meu Deus Obrigada 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 Música